Bom dia, hoje vamos falar da central de alarme ANM 2004MF Vamos fazer o procedimento de configuração de sensores sem fio na central Vou mostrar aqui para vocês o procedimento que é bem simples Primeiro vou começar ligando o cabo de alimentação na central Lembrando que a central está sem sirene para não fazer barulho Aqui está um cabo de 1,5mm A sessão do cabo deve ser de no máximo 1,5mm Não pode ultrapassar 1,5mm a sessão do cabo de alimentação dessa central Então aqui você... Para você que está chegando agora no canal Essa é a forma que a gente achou de fazer uma parceria com as pessoas que se inscrevem no canal Você se inscreve Aparece aqui no meu e-mail que você é inscrito Eu vou lá e me inscrevo de volta no seu canal Dessa forma a gente faz uma parceria aí E uma mão lava a outra Um ajuda o outro, tá bom? Muito obrigado E vamos continuar com o vídeo Bom, o sensor que eu vou cadastrar na central É o IVP2000SF sem fio Da mesma série da central Série 2000 Ela é a ANM 2004 Então esse sensor Ele tem dois LEDs Você pode ver aqui Dois LEDs Deixa eu ver se estabiliza aí A imagem para você Tem um LEDzinho aí que está piscando Esse primeiro, o JP1 É o jumper Onde você pode ligar ou desligar esse LED, tá? O JP2 É o jumper Onde você pode Regular aí a sensibilidade desse sensor Você pode deixar ele mais sensível Ou menos sensível, tá? E assim que você Colocar a bateria no sensor Não cadastre No mesmo instante Você coloca a bateria Espera ele estabilizar Se ele não estabilizar O LED está piscando aí, tá vendo? Você tira ele E aguarda 20 minutos Para colocar de novo, tá? Que aí ele tem um tempo de acionamento também A gente vai cadastrar também O XAS4010 Então eu vou deixar ele Vou deixar ele aqui por enquanto Vamos fazer aqui a programação Então você precisa sair de Da ativação Para programar Você vai digitar o comando aí Que está descrito no manual da central Eu vou deixar também Na descrição, tá? A senha continua de fábrica Dessa central aqui Mas o ideal é que você mude a senha, tá? Logo depois Das instruções de comando aqui Para entrar em programação Tem um comando Para troca de senha, né? E para Cadastramento de novas senhas, tá bom? Então você vai digitar Prog 1, 2, 3 4 Para você ver aí Deu um bug na mente, né? Você pode fazer um reset primeiro, né? Prog 0, 0 Enter Esse é o reset do sistema Direto aqui pela central Ele vai apagar senhas Secundárias Não a senha master E nem a de instalador E números de telefone Que você tenha cadastrado Para chamar na central, né? A partir da central E aqui você vai Sair de programação novamente, né? Quer dizer Aqui eu já fiz Foi entrar novamente É... Cada comando que você der Você vai digitar novamente O 1, 2, 3, 4 Para confirmar a programação, tá? Se você não fizer isso Vai dar erro aí na programação E você não vai sair do lugar Então você vai Digitar novamente Prog 1, 2, 3, 4 Ele entrou em programação Você vai digitar Prog 610 E o Enter A zona E Enter Tá? Aí vai piscar As quatro zonas, né? Aí Eu passei a mão na frente aqui do sensor Ele identificou Eu cadastrei ele Na zona 1, tá? A gente vai Sair de programação Para confirmar E vamos Ó Aqui ele já Já está me dizendo Que a zona 1 Foi acessada, tá? A gente Então vamos aqui Para o procedimento De instalação do cabo De alimentação De alimentação Aqui eu quero dar um Deixar um alerta aqui Para todos Que Eu já vi isso acontecer muito Em campo Tem dois bornes Um é de aterramento E o outro É de alimentação elétrica 110 ou 220 Automaticamente, tá? Então acontece que Muitas vezes O instalador não presta atenção E coloca o cabo de alimentação No aterramento, tá? Causando aí Um curto Na entrada do terra Aqui da Da fonte, tá? Muitas vezes Não queima Mas Pode acontecer Algum Algum problema aí Num local Onde não tenha Adjuntor, né? Para Fazer o Seccionamento, né? A segurança Da parte elétrica Então Também nessa central Não acompanha mais Aquela antena Que era colocada Aqui nesse local Sabe a anteninha branca Que ficava para fora? Essa antena agora Ela vai ficar aqui dentro mesmo Vai ficar solta Esse fio aqui, ó Dentro da central Essa central Ela já Já vem com Com o receptor Incorporado aqui na placa, né? Já é direto na placa Então É uma central De baixo custo, né? Aqui tem até um local Aqui para você Prender ela, tá? Aí você prende a antena E deixa ela aqui dentro Vai funcionar tranquilo Se você precisar De mais Receptores Você vai instalar Aqui no barramento RS232 É o T1 e o T2, tá bom? Que vai no máximo Até 100 metros Bom, então Vamos ao que Vamos no que interessa aqui Fazer a instalação Do cabo Como eu já falei aí Não instalar No local Do aterramento, né? E É sempre bom utilizar O aterramento Aqui como a gente Tá fazendo um teste De bancada É E essa casa Aqui no escritório Onde eu estou trabalhando Que é uma Residência A gente fez um escritório Não tem aterramento, tá? É um padrão bem antigo Então Não tem aterramento Pra fazer aterramento nela Tem que fazer todo A instalação nova, né? Os eletrodutos Aqui ainda são São de ferro Então é bem complicado Aí presta atenção Pra ver se não tá Fechando o curto Aqui entre Os dois Condutores, né? Bom Bom, então Depois de Cadastrado O sensor IVP 2000SF Eu vou Fazer um teste Aqui De funcionamento Dele Como a central Tá sem Sirene Ela não vai Fazer barulho Então Vou acionar Aqui a central Ela vai fazer A contagem de tempo Porque eu entrei Com a senha, né? Então Ela vai fazer Uma contagem de tempo Deixa eu ver aqui Se ela Vai dar certo É Eu peço desculpa Aí pelos barulhos É Que a gente tem Bebê aqui Aí Então Aí ela acionou Ela tá Ativa Aí você passa Na frente do sensor E ela identifica Lá na zona 1 Que o sensor Tá funcionando Tá Esse sensor aqui Ele funciona Uma vez E se você E se você precisa fazer Um segundo teste Você tem que aguardar O tempo De acionamento Dele Pra fazer o segundo Acionamento Tá Então Então Se você Se você fizer um acionamento Ele não conta Duas vezes Nesse período de tempo Tá Vamos supor Ele tem um tempo Não sei se é dois Ou é um minuto Então Então se você for testar No seu cliente E for Efetuar dois testes Nele Provavelmente Aí o teu cliente Vai dizer que o sensor Não presta Tá Então Daí você explica Pra ele Que o sensor Tem um tempo De acionamento Entre dois Disparos Tá bom Pra Efetuar dois Disparos Tá Como ele é um sensor Infravermelho Ele identifica Uma A O movimento De calor Tá Se você instalar ele Num local Que tenha Incidência de sol Tá Então ele pode dar Alguns Alarmes falsos Tá bom Então Depois de efetuado Esse Esse Procedimento Você vem aqui na No jumper De LED Retira ele E coloca No D Tá D Ele vai ficar Desligado Então Você vai Economizar Bateria Aí Se ele tiver Nessa posição Tá bom Agora a gente Vai passar O procedimento Do Sensor IVP XAS 4010 Tá Desculpa aí O E Então aqui A gente vai Deixar Esse Foto Pra não Interferir Se você Tiver O ideal Se você Tiver cadastrando Os sensores Depois de Cadastrado Você pode Marcar aqui Atrás dele Z1 Ou fazer um Código aí Que só você Saiba E Retira a Bateria Pra ele Não interferir Na programação Do 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 Outro Sensor Tá Que é Esse Sensor Aqui É um Sensorzinho De abertura Magnética Tá Olha só Então aqui A gente Vai Desativar A central E vai Entrar Com a Mesma Programação Prog 1 2 3 4 Entrou em Programação Você vai Digitar O código Esse código Tá na Descrição Aí Prog 610 Vou Colocar Na Zona 2 E Clica No Enter Aí E Você Faz A Abertura Do Sensor Tá Fez A Abertura Do Sensor Você Já Programou Ele Agora Vamos Sair De Programação Pra Confirmar O Cadastramento Desse Sensor Tá Então Você Sempre Vai Fazer Isso Seja Com Sensor De Abertura Ou Esse Sensor De Acionamento Vamos Supor Que Esse Sensor Fosse Com Fio E Você Ia Transformar Ele Num Sem Fio Com Esse Dispositivo Você Ia Ligar O Fio Da Zona Nesse Dispositivo E Você Ia Cadastrar A Partir Do Dispositivo Aqui Você Ia Ligar A Alimentação Dele Né É Ia Passar Na Frente Aqui Do Dispositivo Tá Aí Ele Ia Fazer O Acionamento E Aí Você Conseguiria Cadastrar Ele Como Sendo Um Sem Fio Como Eu Falei No Próximo Nos Próximos Vídeos Eu Vou Trazer Problemas Relacionados A sirene Nessa Central Vou Trazer Também Problemas Relacionados A sensor De Barreira Tá Problemas Não Vou Trazer Uma Solução Pra Deixar Um Sensor De Barreira Num Muro Sem Fio Sem O Fio Da Zona Tá Que Ele Precisa De Alimentação 12V Então Não Tem Como Ser Puramente Sem Fio Aqui A gente Vai Acionar Ela Novamente Aguardar Aí Os 10 Minutos Se Você Tiver Com Controle Remoto Você Já Bate O Controle É Bem Mais Rápido Você Não Aguarda Esse Tempo De Alarme Então Vamos Aguardar Um Pouco Aí Você Vai Ver O LED O A Tecla 2 Vai Acender Assim Que Eu Abrir Esse Sensor Aí Acesso Na Zona 2 Tá Eu Espero Ter Ajudado De Alguma Forma Nesse Víde Se Você Ainda Continua Com Dúvidas Eu Fico A Disposição Aí Nos Comentários Agradeço Desde Já A Sua Atenção De Chegar Até Aqui Conteúdo Técnico É Demorado Tá Às Vídeo Fica Longo E Eu Peço Até Desculpa Mas Infelizmente Alguns Assuntos Aí Importantes São Necessários Ser Passados Não Esqueça De Deixar A Sua Força Com A Gente Deixar O Seu Like Compartilhe Esse Vídeo Com Seus Amigos E Inscreva Se No Nosso Canal Que É Muito Importante Para A Gente Continuar Esse Trabalho Aqui Tá Nós No Youtube Ganhamos Dinheiro Através De Anúncios Então De repente Vai Aparecer Um Anúncio Na Hora Do Vídeo Eu Peço Que Você Se Possível Assista Todo Anúncio Que Dessa Forma Você Vai Nos Ajudar Tá É A Única Forma Que A Gente Ganha Um Dinheirinho Aí No Youtube Tá Bom Depois De Cadastrado Se Você Não For Usar O Sensor Retire A Bateria Tá Deixa Eu Mostrar A Posição Certa De Colocar A Bateria No Sensor Magnético Dessa Forma Aqui Tá Essa Parte Aqui Pra Baixa Tá Muito Obrigado E Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau